Olá minha gente, eu fiz uma cirurgia, tirei a tireoide totalmente, porque eu tinha um nódulo bastante grande, eu tinha quatro nódulos do lado direito e tinha um nódulo só do lado esquerdo muito grande, de tamanho desproporcional. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, estou bem, não tive complicação nenhuma, ainda continuo de repouso e me recuperando, estou tomando hormônio, já estou fazendo a dosagem de hormônio, por ano de 100, estou tomando dois tipos de cálcio, sinto um tremor ainda no corpo, durmente, mas sinto muita cãibra no primeiro dia, no segundo, mas quando passei a tomar o cálcio, já ali já passou as cãibras, não sinto mais. Sinto só as durmenças, mas que com isso eu tô vendo que a cada dia mais ela está cessando, está acabando, está passando, eu tô bem, minha pressão agora, por incrível que pareça, minha pressão agora é normal, é 12 por 8, porque era 17, 18, 15, isso quando eu tava bem, quando eu não tava era 20, viu? Era 20, eu senti um entalo muito forte, mas vou passar meu Natal, vou ver o nascimento do meu menino Jesus, do nosso pai celestial, a entrada de ano novo, livre daquilo que me incomodava tanto, livre daquela doença que me incomodava tanto. Só pra dizer que estou bem, que não tenha medo, não faz medo nenhum, tô aqui só com o curativo que o médico fez, que é coladinha, né? Como vocês podem ver, não sei se dá pra ver daí, é só um pontinho aqui, outro aqui, o resto é bem coladinho, ele corta bem no cantinho que a estética aqui eu acho que vai ficar bem, mesmo que não ficasse bem, eu não me incomodava. O que eu queria era me libertar daquele caroço. Tá um pouco inchado aqui ainda, porque tá recente, eu tô dando compressa de gelo, que ele passou muita compressa de gelo pra me dar, eu dou bastante. Aqui o local que eu moro é muito quente, é quente demais aqui, aí também incomoda um pouco assim, o calor que me incomoda. Mas fora isso, gente, eu estou bem, não tenham medo, vocês que vão fazer, se peguem com Deus primeiramente, que é o médico dos médicos e que vocês tenham um bom médico pra fazer, porque não faz medo. A minha demorou mais do que eu esperava, a minha foi quase duas horas, devido o tamanho, né? O volume do nódulo já, ele foi pra biópsia, mas meus exames anteriores mostrava que eu estava com doença de Plummer, né? Segundo os diagnósticos do médico. Mas fora isso, tô esperando chegar a biópsia, o que chegar, o que vir, o resultado que vir, eu já estou livre. Não tenho mais nada aqui que vá me prejudicar em nada, se Deus quiser. É só pra dizer a vocês que não tenham medo. Enfrentem que é uma cirurgia normal, como o outro, não é como o outro qualquer que a gente toma anestesia geral, mas você não vê. Quando volta, só sente um pouco de pigarro, um pouco de dor na garganta, porque a gente é entubada, né? Mas fora isso, ó, tudo beleza. Se pega com aquele lá de cima que os daqui de baixo faz a parte deles. Um beijo a todos e todos que vão enfrentar, vão com Deus e se liberte desses nódulos, se liberte dessa tireóide doente. Tireóide só sadia. Se ela não for sadia, se libertem dela. Um beijo a todos e tchau! 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 Tchau!